O que está a acontecer é o seguinte, na minha vida, eu tenho cabelos que estão a crescer E cresceram exponencialmente nesta quarentena Estão-te a fazer sombra Não, também, também, é uma teoria, pode ser que o sol não chega cá, porque já é muito cabelo Mas também pode ser, esta que é a minha teoria, pode ser também que me está a retirar todo o oxigênio O sangue vai todo para aqui, portanto eu estou pálido porque o sangue está todo no meu corpo cabeludo Para que isto cresça desta maneira saudável e visível, é visível, é visível que está a crescer Eu vou acabar este, este, perdão? É cabelo vampiro, é cabelo vampiro É cabelo vampiro, palmas para Luísa Barbosa já com a primeira piada Muito bem Não, não, há mais, queremos mais Ora, temos dois convidados absolutamente extraordinários Luísa Barbosa, a pessoa que tem muita graça E o Ricardo Cardoso, que é também uma pessoa que tem muita graça São duas pessoas que têm muita graça E isto vai surgir Será que se vão anular e que este live não vai ter graça? Ah, sim, pode acontecer Mas nós temos química, olha Luísa, 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 calma Olha aqui a química Ok, ok Isto é um high down ten High down ten High down ten É isso Ora, sabes, queres tentar, queres tentar Faz-te-o sozinho Vamos por aí Então agora o outro, Ricardo Agora o outro, Ricardo Queres o outro? Espera aí, eles estiveram a treinar isto Eles estiveram a treinar isto O que é que está a ver? Foi? Foi? Pronto, já está, já foi Bom, isto vai ser uma conversa séria Não nos podemos anular Acontece na minha ausência Não se vocês combinaram coisas? Pois é Chegás tarde É da silêncio com o estrangedor Isto é o chamado silêncio com o estrangedor Acho que eu tenho uma criança Eu tenho uma criança pequenina E há coisas que não dá para fazer Com uma criança pequenina Tantas vezes E agora estão a tomar conta dela E eu tenho que Ah, ok Agora tens que Há toda uma indireção É isso Ih, não é bem Estou a frisar já Caraca Já estás bem Já estás bem Eu só espero frisar sempre bem É o que dá para fazer um maluco beleza A partir do Camboja, não é? Há pouco Olha Não percebo Era bom, era bom Era bom, era bom Agora era bom Ah, ok Agora tens que Há toda uma indireção Então, estou-me a ouvir porque Estamos a ouvir Estamos a ouvir Oh Ih, não é bem Eu estou a frisar já Caraças Ele está a falar e não se Dá para fazer É o que dá para fazer A partir do Camboja, não é? Bem, malta Fala lá, fala lá Eu não estou a ferir no que estão de ontem agora Não estou a ouvir muito Era bom, era bom 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 Era eu que estava a fazer aqui uma graçola Não propositada Mas basicamente entrou aqui um áudio que não era seguro Uma graçola não propositada tem um nome que é Graçola não propositada é merda Fazer merda É isso É É isso, é A última vez que li no dicionário estava Merda Fazer graçolas não propositadas Pronto Já está resolvido Já está resolvido É Ah Ah Aí estou avançado a gozar com o Rui Unes Ora bem Temos dois convidados muito fixos A Luísa conheço um bocadinho melhor Se bem que já não te vejo há muito tempo Já nem me recordo Em que circunstância É a última vez é que nos vimos O Ricardo Eu fui fazer uma reportagem É isso Possivelmente Possivelmente E o Ricardo E ele próprio recordou-me A primeira vez que o vi Ou que tivemos Algum tipo de interação Interagência Exatamente Foi com uma coisa que eu acho que ainda existe Que é o Periscope Que está associado ao Twitter Acho que é a plataforma de De Diretos do Twitter Diretos E tu viste Tiveste comigo nos primeiros Nas primeiras Eu acho que fui a primeira pessoa Estavas a deixar tipo As conversas Estás a ver E eu estava tipo Eu acho que fui mesmo o primeiro gajo Assim mais conhecido A usar o Periscope em Portugal Desculpe aqui a ousadia E por isso que estavas sempre a Repara Aquilo ainda estava a começar E tu já estavas a ver o que estava a bater Repara Se fosse dois meses antes Eu tinha inventado o Periscope Eu só cheguei depois Percebes? Faltava o skill de programação Mas tirando isso Faltava só o skill Eu próprio tinha inventado o Periscope Eu nem sei o que isso é Eu nunca ouvi falar sobre isso Oh bebê A Catarina nasceu em 2000 Em 2000 Ainda não vi Periscope nessa altura Ainda não vi Tu é mentira Não nasci em 2000 nada Isso é mentira Ora bem Vamos então pôr Nós estamos em direto neste momento No Facebook No Facebook Do meu Facebook Isto depois vai ser postado No nosso canal do Youtube Do Maluco Beleza Nós estamos ainda Um pouco de castigo Bom, estamos de castigo O Youtube não nos permite fazer Diretos no nosso canal principal Estamos no canto de castigo Com as orelhas de burro Exatamente E então estamos a fazer este direto Só para patronos e adrentes Do canal Maluco Beleza Muito obrigado malta Que apoia o Maluco Beleza Eles estão a interagir connosco Através do chat Estão a ver? Olha, olha A Amelie Rosa O João Luz O Marco Nelson Fernandes É malta que O Bruno Ribeiro Diz que eu estou muito pálido Eu sei Então eles podem fazer perguntas Através do chat Mas também através do Patreon.com Barra Maluco Beleza Podcast Plataforma de apoio Do Maluco Beleza Já sabem Podem ser patronos Fazer a doação que quiserem E quem como regalia Poder interagir connosco Fazer perguntas Colocar os dilemas São muitos dilemas Portanto isto vai ser interativo Apesar de não estarmos em direto Porque está a ver isto à noite Mas vai ser interativo Com as pessoas que estão a ver agora Esta transmissão E também estamos no Instagram Do Maluco Beleza Certo? Estamos sim Estamos sim Está a acontecer Oh que maravilha Maravilha O Marco que está no Instagram Do Maluco Beleza Vão para onde? Ou para o meu Facebook Ou então vão nos patronos E vejam isto Bom, basicamente é isto Olha, a primeira perguntinha É minha Antes de iniciarmos aqui A interatividade com o nosso público Eu gostaria de saber O que é que cada um está a fazer neste momento Sendo que Claro que nesta altura Não estamos a fazer aquilo Que estaríamos a fazer há um mês Ou há dois Mas quais são os projetos Que vocês estão envolvidos Ou que vão fazer a breve trecho Fale um bocadinho da vossa vida Luísa, por favor Ai, muito obrigada Neste momento vim visitar a minha mãe Como te estava a dizer Porque ela já não via a neta Há três meses E pronto E eu temi ao pior Portanto vim cá trazer a neta A nível de projetos Eu tenho estado muito numa só Da maternidade, não é? Estou com Estava com dois podcasts Mas um, como era de entrevistas Escolhi interromper Porque por causa do próprio formato Eu achava que era importante Ser um teto-a-teto Ser em pessoa Que é o aqui que ninguém nos ouve E tenho um podcast Com a minha cara a metade Que é os pais da criança Que é um tom um bocadinho mais Intimista Mais de brincadeira Não é mais de brincadeira É mais de parvoíce Que eu não tendo filhos Aquilo que apanha no Instagram Gosto muito Gosto muito do teu marido É parvoíce, não é? É muito engraçado É muito fixe Porque a ideia Essa já tem a ver com parentalidade Mas também a relação Não é só a ideia Não, também fazemos vídeo Também fazemos vídeo Sim E sim É parvoíce Mas é um bocado o desabafo De um casal E de um casal que tem Um bebé Que não é fã de dormir Mas porquê é que vocês terminaram? Ou porquê é que terminaste De fazer o... Não, este é ela não terminou Os pais da criança continuamos Porque como somos dois Estamos em casa Pôrmos uma câmera Pôrmos um micro E pronto E depois de adormecer a miúda Quando estamos já exaustos Fazemos aquilo O que é que ninguém nos ouve? O que resulta muito bem Obrigada Sabes que podes sempre aumentar a audiência Se deixares a coisa gravar Mais tempo Pô, este também Este último episódio Falou-se disso Vamos ver É deixar É deixar O outro é pá O outro eu quis fazer O Aqui que ninguém nos ouve Porque Pá Eu gosto de entrevistas De fazer entrevistas E queria fazer entrevistas longas E na minha carreira Não tem sido uma oportunidade Que eu tenha tido muito E quis fazê-lo E queria estar à vontade E eu sinto que Há uma troca Há uma à vontade Que se alcança Muitas vezes Com estar ali com a pessoa Que eu não achei que fosse Alcançar assim Estás a ver? Através de um telemóvel Eu tenho uma ideia para isso Porque a ideia A ideia de conversar com alguém Sem tempo indeterminado Sem assunto E sem as amarras da televisão Eu tenho uma ideia muito boa para isso Que se chama Maluco Beleza Eu estou a pensar Fazer isso Que é Para investir nessa cena Que é Investir em entrevistas mais longas Sim Mas é entrevistas Mas é assim Está tudo inventado Meu amor Não, claro Eu estou a dizer isso Mas eu não inventei nada E se não fosse Um dos primeiros Isso iria acontecer Claro Eu próprio o fiz Porque eu ouvia podcasts E depois fiz só a versão audiovisual da coisa Mas na essência Continua a ser um podcast É o ambiente podcast Sim, é o estar à vontade E eu queria Olha, eu queria ter um podcast Como um maluco beleza Chamei-lhe aqui que ninguém nos ouve Eu não estou a dizer isto Para tu dizeres isso Porque repara Repara Efetivamente Há muita gente Há muito pouca gente a ouvir Portanto aqui que ninguém nos ouve Sim Mas Mas era o bichinho Estás a ver? Estava a precisar E também porque foi assim Uma maneira de desenferrujar Sabes? Claro que sim Claro que sim Claro que sim Ricardo, fala-me de ti Portanto, stand-up agora está a bater Estava a stand-up também Ótimo, está ótimo Nem sequer fórmula Não estou cancelado Aliás, estiveste um espetáculo Ainda ontem Há uma semana A semana que estiveste a semana toda cheia Sim, tem sido Não tenho tido tempo Não tenho tido tempo Nós estivemos juntos Nós estivemos juntos no espetáculo Pouco antes de ficarmos todos fechados em casa Foi o último espetáculo que eu tive E que tu me foste host Ah, já Quem é que estava mais? Que era o grupinho? A grupeta? Carlos Moura Pedro Lusindro Pedro Silva Ajuda-me a me esquecer de alguém Não, está tudo bem até agora Estava? Acho que me esqueces de alguém, não? Não, acho que eu Foi em Cascais Centro Cultural de Cascais Ok Que ele chama Centro Cultural de Cascais Era uma coisa solidária Sim, sim, sim Ok Sim, mas agora é uma altura estranha Da Bicómeda é mentira, pronto Não está a acontecer na tua vida Agora é tipo Estamos a remarcar Espetáculos para daqui Tipo a um ano Pai, quase Só para teres ideia Mais ou menos Mas estás a marcar Se estás a marcar Já não é mal Sim, mas é com aquela Perspetiva Que daqui a um ano As coisas estão Fazer Já estávamos com o Espetáculo Sol Já Fazer estrada Ia ter agora Uma tour com um colega meu Chamado Rui Conceição Tem uma página na internet Que é o Rui E íamos fazer aí uma tour Coimbra, Porto, Lisboa E agora Agora ficou Ah, ok Mas não era Estavas como tu Não era Espetáculo Sol Éramos dois Éramos dois Éramos um espetáculo criado Ok E agora Olha, agora é Postar mais na parte de vídeos Não há assim Grande perspetiva Aqui acaba por ser De cada parte mais audiovisual Até tenho mais tempo Para fazer Ando a investir em certos Certos formatos Agora ando a brincar um bocadinho mais Com o Instagram Só isso Nada de interessante Nada de Não é um maluco beleza Não é um maluco beleza É pá, não, não Olha, o maluco beleza Isto está sem giro Esta experiência Estamos aqui a reinventar o conceito Mas isto Isto é outra coisa Isto não é um maluco beleza Nós reinventámos isto É uma oportunidade De estarmos aqui Em regime de tortúlia Eu acho que não faz sentido Temos aqui conversas muito sérias E aqui a cena tem que ser Um bocadinho mais leve Porque as conversas sérias Têm que se fazer Olha, tal como a Luísa Estava a dizer Tem que ser feito Sem interrupções Sem interrupções Vou frisar Exato Sem instrumentar isto O próprio maluco beleza Tipo estás a falar e paras Imagina o que era As pessoas frisarem na realidade Não, mas sabes Com esse fris Sabes como é que tu ficas com esse fris? Fica a alta definição Como? Aquelas pausas dramáticas Exato Ah, exato Vou implementar aqui Um zoom Um zoom Quando tu fazes essa pausa Faço um zoomzinho E pianinho E slow motions E também Pianinho e slow motions E slow motions Aquela coisa do A câmera apresentar-se É giro Mas era muita gente Se nós frisássemos mesmo na realidade As pessoas As pessoas De vez em quando As pessoas que frisam Há pessoas que estão a dizer assim Uma Quem nunca Quem nunca frisou na realidade Quem nunca Olha, vamos às perguntas Pois é Pois é Pois é Rependo Imagina Ficas muito tempo Fica cómico Sim Aliás É uma É uma Mas os tempos Vocês que são profissionais da comédia Sabem também como eu Que Isso é um recurso cómico Não é? Pausa Pausa Diz a bujarda Pausa A malta não se ri E já se ri da pausa Porque a pausa é que está É que faz sentido Pelo constrangimento Portanto O frise É um dos Uma das Um dos instrumentos de comédia Não é? Sim Mas lá está Se for propositado Se for sem querer Se for uma graçola sem querer Fizeste merda Ok Peço desculpa Estou muito branco Vamos ao Evita esta imagem Já Estou muito branco Ó Catarina Diz aí O que é que os nossos patronos Então é assim Os nossos patronos Vamos às duas As duas primeiras perguntas A primeira vem do mestre Buzz Ele diz assim Boa tarde a todos Ricardo Conta lá Isto é muito importante Conta lá a história Da tua passagem Pelo Minis e Armadilhas Já tivemos aqui Um lá miré Por parte do Sousa Mas queríamos o testemunho Na primeira pessoa Cumprimentos a todos E a seguinte pergunta Porque isto tem que ser Com o tempo Para vocês pensarem Quando o DJ Pallix Ele diz Alô Olá Bate e maluco beleza Desta vez um dilema Simples e sem troca-troca Toda a gente no mundo Iria ter um superpoder Não podia ser recusado Simplesmente um dia Acordavam E voilà Um superpoder A questão é Marco Estou-me a ouvir Outra vez Desculpa Desculpa Não Não Sim A questão é Podendo ter acordado Com qualquer um Qual o que não queriam ter Abrejo Então Ricardo Podes começar Com a primeira pergunta Olha A primeira pergunta Tem a ver Com este programa De Minis e Armadilhas Que eu fui convidado E obrigavam-me A ingerir álcool Eu sou um gajo Sensível ao álcool Eu não costumo Beber muito álcool Como tal Fui também Com o meu colega Guilherme Duarte E o Guilherme sabe Que eu sou um bocado Mais sensível ao álcool E pressionou o jogo todo Para me calhar O álcool todo Portanto Eu tive que beber Por dois E pronto E fiquei vá Embriagado Por assim dizer E foi um dia Muito horrível Porque o pior Foi depois O vídeo Por embriagado Eu peço desculpa Ricardo Por embriagado São quatro São quatro São quatro E eu estou Embriagado Tenho aqui A imagem Pode ler-se Por embriagado Pode ler-se Todo fodido Ao ponto de estar a falar Com um cão Com um animal Não foi? Com um cão Quando acabou o vídeo Eu lembro-me de estar Tipo lá fora Tipo a tentar respirar Tipo E de repente Olho para trás E está toda a gente A tirar fotografias Portanto Eu posso ter demorado Olha Posso ter ficado Com o frizz Sabes? Exato Foi duro Foi duro Por acaso está aqui O Herman Deixa-me só ler Este comentário O Herman É engraçado ver o percurso Ricardo Visto que foi o meu Primeiro colega de faculdade E já soltava a sua veia Para o humor Ricardo Neste momento Preferes a informática Ou a comédia? Tens formação em informática? Sim, sim Custa dizer isto Mas eu sou Eu sou em informática A minha mãe A minha mãe É quando apresenta Alguém É do género Ah, o meu filho Além disso Tem um trabalho a sério É informático Pois e sabe Exato O comediante É tipo Nem sequer fala disso Esconde Esconde Só quando as pessoas É tipo Ah, mas eu vi Na televisão Ah, não sei o quê Ah, mas Pois, mas o que ele realmente faz É técnica informática É o que ele realmente faz Isso é o que ele faz É assim que ele ganha a vida É assim que Que ele estudou Que eu gastei dinheiro Olha, nesta fase Nesta fase Não é mau Nesta fase Não é mau ter um plano B, pessoal Não é mau É assim nisso Olha, vamos pensar no dilema Do... O que é que não queriam ter? O que é que não queríamos? O que é que não queríamos? É pá, mas repara Vamos lá ver Vamos lá ver Tudo pode ser um superpoder Não é? Tudo pode ser um superpoder O que é que não queríamos ter? Tenho o superpoder De... Sei lá De... Tipo, ouvires os pensamentos Mas 24 horas Tipo, não desliga Sim Imagina Já não é um superpoder Já é uma cruz Já Portanto... Não, e tipo Ai, Deus Quero que eu não acorde Com superpoderes Olha, pronto O teu desejo Realizou-se Não é? Não acordei Não quero este superpoder Oi? Também Pera, desculpa Vou fazer um friso Com qual é que tu não querias acordar? Com qual é que eu não queria acordar? Olha, aconteceu em pessoas Foi fixe Eu acho que é mais fixe Se nós, se querias Nomearmos alguns superpoderes Sim Está bem Mas eu já sei o que é que eu a dizer Já sabes? Então, boa Então vá Não, vou dizer aquele que não Porquê? Porque nessa lógica Do não vai dar para desligar Como ouvires os pensamentos Eu não sei o que Que é o cordar invisível É para o cordar invisível Cordar bem invisível E agora? Tudo Mas espera, espera Mas todos os poderes Tem que dar para desligar Poder de voar Tu estava sempre a voar Não dá para desligar isto Eu não consigo voar Eu não consigo deixar voar Eu tenho este superpoder Eu não consigo Não, mas o homem visível O homem visível Ele não consegue voltar A ficar visível Olha, tipo Hulk Anda tipo múmia Anda tipo múmia Exato, Hulk E pinervas-te E lá tem os teus familiares Ricardo, passa um bocadinho O teu microfone está a picar Aqui no estupelo Eu não queria matar pessoas Por exemplo Epá, estás sempre a rasgar camisas E não sei o que Eu não queria Aquela coisa de tipo Matar pessoas Assim com o olhar Imagina Matar com o olhar Olha, isso é um superpilho Pois é Eu porque sou a pessoa Que tem esse poder E vive com a casa Eu não sei o que eu tenho a mulher Ah, mas era fixe Já matou Olha o Trump a falar Olha o Trump a falar O Trump a dizer Aquelas merdas Que o Trump diz E a gente olhava para ele E ele Epá, mas matar Epá, mas repara Não há ninguém Que tenha esse poder De matar com o olhar Então, repara A pessoa que tem esse poder Está bem, mas pode ser Um superpoder, não é? Pode ser um superpoder Claro Há o Unas Há o poder Ah, não, por acaso A Medusa A Medusa tinha esse poder A Medusa Aquela figura Tinha-se que olhar para ela Tinha-se que olhar para ela Tinha-se que olhar para ela Normalmente pago para me drenar a energia É o chamado final feliz É o chamado final feliz É o chamado final feliz É que é exatamente isso Olha, agora queria que me drenasse Eu tenho que meter aqui os sons Eu tenho que meter aqui os sonzinhos Agora queria que tu me drenasse a energia Por favor Quanto é que custa Se me drenasse a energia no final Desta massagem Pronto, ok Eu não tenho resposta para essa pergunta Não sei Qual é que é o Pronto, queres outra? Quero Aliás, só temos a dilemas Não, queres que iludasse a chame Então ela tem que dar uma resposta Ou o Uras Quando o Unas fica desmotivado Está bem, então vamos passar a ver Mas já estão a responderam Mas a Luísa já respondeste Já sabes qual é que era Diz-se ser invisível Ah, ser invisível Agora imagina Minha filha acordava Mãe? 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 E agora? Tu aqui filha, tu aqui Mas podes falar Podes ser audível És invisível mas audível Pronto, e era logo o fantasma também Não, deixa estar Invisível não Acabamos de não concluir Se dá para desligar ou não dá para desligar Que isso muda tudo, não é? Mas é assim O homem invisível não dá para desligar O invisível não dá para desligar O homem invisível não volta Hulk, para mim é Hulk O homem invisível Hulk sim, Hulk é bom Hulk é bom Mas o homem invisível é o homem É só invisível Não ser olhar Eu acho que isto não é um superpoder Isto é um karma que ele tem Pois Mas é um superpoder porque ele fica poderoso Ele fica verde e grande Exato E destrói cenas Destrói cidades E voa também Ele faz parte dos Avengers É super Exato E o Marco também ainda não disse Marco, diz tudo Pelo Unas Hulk não estava nos Avengers É o que descobrimos aqui Estás a ver? Eu acho que não Porque ele não controla Ele não controla a cena O gajo não controla O gajo sabe que se chatear Se se chatear O gajo fica nervoso Pronto, fica nervoso e fica verde Mas o gajo tem que se chatear Eu vou para Rogue Não gostava de ter o poder da Rogue Pronto Como falei dela Não podias afalfar Ninguém me podia afalfar a mim Pronto, está bem Mas a Rogue Vocês se preparem heróis Mas ela não pode vestir uma cena qualquer Ela tem umas luvinhas Ela tem umas luvinhas Ok Mas tipo Nestas alturas ela está muito bem Ela pode sair à rua com as luvas e máscara E pode tocar em tudo Mas eu acho que é preocupação Pronto É isso, é isso, Luís É isso É outra É se calhar outra parte do corpo Não é, Marco? Que não usa luva Ah, ok Ok, ok Não estava a ver isso Sim, sim Pois, exato Exatamente Pois é, pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Eu estou a ver todas as situações Exato Sim, sim É chato É chato É chato Faltaste o Unas, vá Só me estão a mandar bocas Marco, foste ao solário Parece-se queimadito O que eu tenho a menos Tem este gajo a mais Exato Não é? Mas é porque ele tem boa câmera Boa luz, bom tudo E tu não É luz Tu estás a usar uma luz de branca, Unas A culpa é a luz É luz Não, é a câmera dele Ele normalmente tem uma câmera boa Só que às vezes esquece-se de De carregar Tem aquelas coisas nos olhos Aquela luz toda da marada Tem o anel Tem o anel Tenho um anel Tem um led Tenho um anel Anel de luz Anel de luz Vocês não têm anel de luz? O meu está a vir Anel de luz Não tens anel de luz? Eu tenho painéis Tens ou não tens? Pai, tens Isso é muito mais alto Anel de luz Sim Se eu tenho Não tenho Não tenho Não tens anel de luz? E não tem quadros, Unas Não tem quadros Não tem anel de luz Não tem nada Mas isso é onde está? Eu estou na casa da minha mãe Mas mesmo em minha casa Eu não tenho Mas tenho que mandar vir um ledring Tem que ser Ela sabe Ela sabe os termos Isso foi língua tiktok Eu já sei Isso é língua tiktok Como é que é a língua tiktok? É Vocês sabem que eu estou Eu estou a transformar-me Eu estou a transformar-me rapidamente Não sou já o lord Não, lord Lord do tiktok O lord do tiktok Vossa é a tua mulher Exato Vossa é a minha mulher Há passos de tiktok Que são recorrentes E eu já reparei Que há a chamada Tik-tong Tong Tik-tok-tong Era como a antiga deckface É isso? Exatamente Eles estão a dançar E elas fazem Ai, que foste ao lixo Unas Foste ao lixo Com esta pinta toda Fui, fui É o último tiktok Aí está Isto é língua Mas tens de pôr a música Isto tem graça É com a música Mas não dá Não dá E se é para as pessoas Irem ao tiktok Seguirem o Unas É tiktok-tong Tiktok-tong Isto tem nada A minha mulher ganhou tantos pontos Ela agora vai começar A aparecer menos vezes Sabem porquê? Porque está a ganhar muitos fãs E eu não estou a curtir isto Só pode haver Uma pessoa conhecida E com seguidores Não estou a curtir muito isto De ela ter muitos fãs Vamos às perguntas Ah, esse iluminense Já acabou Este assunto está a ser Vamos filosofar um bocado O teste diz assim Boa, já repararam Que cada vez mais Não somos nós Que escolhemos O que vemos Filmes e séries Mas é alguém Serviços Que escolhem por nós Parece que cada vez mais Toda a gente vê o mesmo O que tem a dizer sobre isto? Já, boa pergunta Boa questão Boa questão Boa questão Então Eu não concordo Pois Vou ter que me explicar Como assim São serviços que escolhem por nós Não tem que perceber melhor A pergunta Eu acho que tem a ver Com algoritmos E não é Eu não concordo Ele falou em filmes e séries Mente lá, Catarina, outra vez Por favor Já está Mas imagina A Netflix Ou HBO Dá-te sempre Sim, sim Mas imagina Exato É do género Ok, não É que se fosse conteúdo Tipo Sim Escolheu ouvir dama Não é Dama Simplesmente Tocam para o lado E não é Vais a um restaurante Está a dama Ninguém de nós sim Olha esta banda Vais a um restaurante Também já resolveram esse problema Não vais Pois, pronto Agora como é que eu já me vou fazer Estás a ver Como é que eu vou ouvir dama Como é que eu vou ouvir dama Estás a ver 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 Eu não estou a ouvir Não, mas é tipo Eu acho que estava a ter Sim, sim Se fosse a questão do algoritmo Do Facebook, por exemplo Eu deixei de ir ao Facebook Por causa disso Porque de repente Imagina Justamente quando o Trump Subiu ao poder E eu começava a ver notícias Sobre o Trump Ou violência racial Nos Estados Unidos E não sei o que E liam o artigo E de repente O mundo Era todo ele Violência racial Todo ele O Trump É um idiota E aquilo fazia-me mal E eu comecei a perceber Pois quanto mais eu ouvir isto Mais conteúdos deste género Vou ter E mais o mundo Vai aparecer esta bolha E eu tipo Isso tive que largar Larguei o Facebook Por causa disso Agora Filmes e séries Não sei tanto disso Mas o filmes e séries Vamos lá ver O filmes e séries É um serviço Para a nossa própria comodidade Nós temos um tempo limitado Agora Quer dizer Não está tão limitado De Porque estamos em casa É uma parte das vezes É uma parte do tempo Mas temos um tempo limitado Para o lazer E para vermos Conteúdos audiovisuais O próprio Netflix Percebe ok Esta pessoa gosta deste tipo de dramas Deste tipo de filmes Destas temáticas Então vamos lá Agora Também é verdade Que assim Tu também não sais da tua bolha E não vês coisas Que são muito interessantes E não aprendes outras coisas Porque vês sempre as mesmas cenas Não é? E só Tenho que dizer isto também A propósito do Facebook Eu sou fascinado pela Segunda Guerra Mundial Gosto mesmo de cenas Que têm a ver com a Segunda Guerra Mundial E sou fascinado com a história do Hitler E da ascensão do Hitler E é de tal maneira E verosímil Como ele conseguiu alcançar o poder E tudo aquilo que ele fez E para o Facebook E para o próprio YouTube Eles já vêm pensar que eu sou um nazi do caraças Porque eu consumo tanta coisa Começo a ver um documentário Uma cena sobre o Hitler Estou tipo 5 horas a ver Porque uma coisa chama a outra E então para o Facebook E para o Facebook Que é a bandeira suástica aqui E tudo mais Eles já vêm pensar que eu sou mesmo Se julgámos a pessoa Diz-me o que vês E dir-te quem és Não é bem isso No meu caso não é bem isso Não é? Pode-se tomar assim Um juízo de valor Um bocadinho precipitado Mas pronto É só que eu Contei isto convosco É só que Ricardo Qual é que é a tua opinião? É um bocado isso Nós agora Muitas vezes até estamos na Netflix E vamos ver filmes Só porque estão lá Não porque se calhar São os melhores Aquilo sugere-nos E nós Ok Está bem Se calhar Há muito melhores Que estamos a perder Exatamente Tenho a solução para o teu problema Faz um bebê Deixas de ter tempo Não, não, não Deixas de ter tempo E depois vais selecionar Bem aquilo Para que tens tempo Para ver Estás a ver? Não me acontece Tipo Ah vou só ver O que é isto Ainda Está muito bem selecionado Aquilo para que tenho tempo E quem diz Netflix Diz YouTube Repara Muitas dessas coisas São boas Se calhar Quando vês um produto De Netflix Top Que tem imensas recomendações Aquilo é bom Às vezes não há como falhar E há muitas coisas Que eu tenho na lista Para ver E toda a gente Diz coisas fantásticas Mas também há muita coisa lá Que se calhar Estás a ver? Sim Sim Ou que não é para ti Ou que é bom Mas não é para ti Eu ainda confio Em uma coisa Que se chama Amigos Pessoas que eu conheço E que me conhecem E que dizem É isto que eu sei Que vais gostar Porque muitas vezes Aquilo que também Faz com que a amizade aconteça São gostos parecidos E pá Seis um amigo Uma amiga Que sabe Que gosta De uma determinada cena E sabe que tu vais gostar Vai te recomendar E já me aconteceu Eu fui ver uma série Que era o É o Yu Não é? É o Yu O protagonista é muito parecido Com o Marco Vocês viram o Yu O protagonista é igual ao Marco É igual a este gajo É igual É igual a este gajo É igualmente creepy É igualmente creepy E foi-me sugerido Por um amigo E o gajo acertou na mocha E era uma série Que eu dificilmente veria Porque lá está Não é? Nada me Sugeria aquilo Mas sabe Eu acho que esta conversa Acaba por Chegarmos aqui Àquela questão dos algoritmos Se os algoritmos São nossos amigos ou não Eu sou daqueles que acham Que a publicidade Que me chega pelo correio Não é prejudicial Na perspectiva que É gratuito É uma informação Que me está a chegar Pá Eu posso meter no lixo Ou para meter para reciclar Tipo Não, aquilo não me está a prejudicar O algoritmo também considero assim E por acaso Desculpa Luís Antes de dizer Diz, diz, diz O Chico O monstro Tuga O nosso monstro Tuga Tem uma cena Que eu acho imensa piada Ele dizer Que no Twitter E assim Andá a fazer like Em cenas de extrema direita Para enganar o algoritmo Exatamente Diz, diz, diz Diz, diz Pronto Não, o que eu achei É por exemplo Tens o algoritmo Por exemplo Da Netflix Que te sugere cenas Mas no Facebook Por exemplo Tu passas a receber Aquele conteúdo E é logo consumido Estás a perceber? É diferente Eu acho Ah sim, percebo Percebo Exato O algoritmo Nas redes sociais É muito mais perigoso Porque às tantas Tu tens uma olhada Como estava a dizer É invasivo Sim E é assustador É assustador De facto O tipo de informações Há um site Pá, eu não sei de cor Porque a minha cabeça Não funciona bem Mas há um site Que tu entras Eu peço desculpa A minha cabeça Não funciona bem Se é o que uma pessoa diz Depois de ter matado alguém Pá, peço desculpa A minha cabeça Não funciona bem Peço em memória Peço em memória Para decorar coisas E há um site Há um site Que diz justamente Aquilo que o Google Sabe de ti E o Facebook E etc E é assustador De facto Porque ele assusta Em muitas coisas De facto Os algoritmos Conhecem-nos muito bem Isso É assustador E aquele problema Do Cambridge Analytic E etc Manipulação de massas Através do mídia Portanto É o telejornal Ou os mídias convencionais Altamente exponenciados A nível de controle De massas E isso é um bocadinho Assustador De facto Olha Nós também temos Coisas para sugerir Nós temos Esquecido de fazer isto Mas dêem Só 5 minutinhos Minutinhos de atenção Não a mim Mas à Catarina Catarina Nós temos que promover Aqui novidades Do nosso Maluco Beleza E lá está Estamos a sugerir-vos Conteúdo E se vocês E não levem a mal Nós estamos a sugerir Porque se nós vamos Sugerir-nos Vocês não sabem O que acontece Nós somos vossos amigos E achamos que vocês Vão gostar deste conteúdo Nós sabemos O que vocês gostam Agora Isso foi Nós somos tão youtubers Meu Deus É impressionante Então é assim O Maluco Beleza Tem um novo canal Que é um canal de viagens Vocês sabem que Nós gostamos muito de viajar E vocês também gostam E nós temos um conteúdo No Maluco Beleza Que é o Metamorfose Ambulante Este conteúdo A partir de agora Vai estar disponível Neste novo canal Que é o Viagens Beleza E o que é que vocês Podem encontrar aqui Neste momento Tem todos os episódios Do Metamorfose Ambulante Que são mais ou menos Uns 55 E tem este novo Que saiu entretanto Com a Liliana Ascensão Que está muito fixe E este já foi feito Nestas condições Em que estamos a viver Neste momento Mas está igualmente bom Por isso Subscrevam o canal Juntem-se a nós Que nós precisamos De ter pelo menos 1.000 subscritores Para começar a ser sugeridos E precisamos ter Muitos mais Claro Vamos também ter aqui Os nossos documentários De viagens Por isso Se gostam de viajar E se estão como nós A sofrer Porque não podem viajar Enquanto que isto Não acabo Venham aqui E viajem Por estas conversas maravilhosas Viajem com a Metamorfose Ambulante Exatamente E se tiverem dificuldades Em encontrar o canal Isto é muito importante Podem ir ao nosso canal Ou a este canal Neste canal Onde estão a ver Não necessariamente Este Vocês percebem Exato Maluco Beleza E vão encontrar aqui Deixem-me só Tirar aqui Canais em destaque Viajes Beleza E o Show On São os nossos subcanais Por isso Juntem-se a nós Muito bem Muito bem E já agora Já que estamos aqui Num momento de autopromoção Deixem-me aqui Fazer referência A dois novos patronos A malta que está a ver isto No Facebook E também no Instagram Do Maluco Beleza Se se tornarem patronos Durante a emissão Levam aqui com um shout-out Fábio Daniel E João Rodrigo Alves São novos patronos Maluco Beleza Obrigado por apoiarem O nosso projeto Mesmo Estamos aqui Num registro diferente Nós continuamos a funcionar E precisamos do vosso apoio Portanto muito obrigado A estes dois novos patronos Que o são Desde que começámos Esta emissão O João Rodrigo E o Fábio Daniel Sem tanto Se terem mais patronos Faremos aqui o devido Shout-out Interessante No fim Iremos ter Iremos ter Chico Dix Mais uma vez Sugestão do nosso Monstro Tuga Para os nossos convidados De filmes e séries Portanto fiquem atentos Fiquem até ao fim Para ver Voltamos então A nossa conversa Estamos mesmo Incríveis Querem mais uma pergunta? Querem mais uma pergunta? Bora Então vamos lá O Salvatore diz Boas a todos Pergunta para os dois convidados Visto que ambos São humoristas Gostava de saber A vossa opinião Sobre stand-up A pares Se vos faz sentido Por ser algo muito pessoal Contudo A dinâmica dos dois Pode ser uma mais-valia Para a riqueza do espetáculo Um abraço a todos E dois beijinhos Às meninas Nem de propósito O Ricardo estava a fazer Uma coisa assim Não é? Exato Sim, sim Era com Mas este era um momento De stand-up Individual E depois havia um momento Em que estávamos os dois Em palco Para trocar Tipo Tipo Trocar umas dicas Uns insulos Sim, pode funcionar Só que as pessoas No stand-up Acabam por gostar Um bocadinho mais Storytelling Pelo menos Eu gosto mais E é difícil Teres ali uma pessoa No palco À espera Que a outra acabe Portanto Ou querias um espetáculo a dois Bola para ali Bola para cá Mas não é muito comum De facto Não é muito comum isso Não é fácil Não é fácil E se calhar Monetariamente Não é interessante Eu não sei Se não seria interessante Eu acho que Tudo é interessante Se for bem feito Não é? Não, não Monetariamente É o dobro do caché Ou metade do caché É metade Passa a ser metade Não, mas tu tens noites De stand-up Que são quatro e cinco E seis humoristas A fazerem espetáculos Fazer stand-up Um de cada vez E os espetáculos acontecem E faz sentido Não sei se é só por isso Eu acho que tem que ser É uma dança Eu acho que os que criam aqui Dois no palco Funciona melhor É improviso Vês muito Na parte de improviso O pessoal Até precisa de outra pessoa Para criar Para bater a premissa Mas o proviso não é stand-up comedy O improviso não é stand-up Sim Sim, podes ter um bocadinho lá na mistura Mas sim Deixem Luísa falar Deixem Luísa falar Não, não faz mal Duas coisas Epá, vocês não dão que eu sou humorista Porque se não amanhã Estão uma dada na cabeça Já fiz stand-up Gosto muito do humor Epá, não sou Epá Com todo o respeito Porque eu não tenho Não tenho tido essa capacidade De investimento na arte É porque eu adoro humoristas Que eu nem tenho coragem De dizer que sou humorista Mas as tuas tentativas Espera aí Mas não te vás embora Calma, calma, calma Não te vás Não, este assunto te interessa Mas tu Já experimentaste E vais timidamente Pisando o palco E experimentando E tal Mas porquê? Porque não tens receio De assumir Esse compromisso Para contigo própria Ok, agora vou investir nisto Porque só vais evoluir Se tu te comprometeres Não tenhas a menor dúvida Mas é verdade É verdade Só que Primeiro A fase de escrita Para mim é torturante Porque lá está Eu questiono muito E depois às tantas Estou Ah, mas e não sei o quê E tal Será que isto faz Pronto Será que eu é que acho piada a isto E os outros não acham Portanto a parte Bem-vinda ao mundo dos humoristas Pois, exatamente Sim, mas acho que há mal Às tantas é um músculo Também que se trabalha E como eu não tenho tido Também a oportunidade De De Regularmente Trabalhar essa arte Não Não posso dizer que sou humorista Tive umas incursões No stand-up Porque adoro Adoro Acima de tudo Como público E pronto E experimentei Mas acho que É uma arte demasiado séria Ou seja Para entrar com a questão É sombrista Não, mas é Mas é Mas eu próprio A malta A malta E sempre me referenciam Humorista Rui Unas Eu não me considero humorista também Atenção Não te consideras humorista Não, não sou Quanto muito sou Como eu costumo dizer Eu sou um artista de variedades Faço várias coisas E utilizo o humor Como ferramenta de trabalho Mas eu não sou E posso dizer que sou um profissional Do humor Na medida em que Sou solicitado às vezes Para fazer coisas Que têm a ver com o humor E modéstia à parte Sou um gajo que cumpre bem Já faço isto há algum tempo Para perceber o que é que funciona O que é que não funciona Mas eu não sou um humorista De um profissional A 100% Porque eu não sou Como o Ricardo é E como inúmeros stand-up comedians E guionistas Porque uma coisa também Há guionistas que são humoristas Mas que não são conhecidos Mas eles fazem humor Sim, sim, sim O Rodrigo Pombaros O João Quadros Sei lá Filipe Almeida Fonseca Todos os guionistas Os grandes argumentistas Sim Os argumentistas Mas que normalmente estão Exatamente Exatamente Mas eu percebo O que estás a dizer Subscrevo Mas no teu caso Eu sempre te vi A piscar o olho Porque volta e meia vejo Uns cartazes Com o que diz A borbosa Olha lá está ela Lá está ela A fazer stand-up comedy Mas a Luísa É super camaleónica Na perspectiva Em que a Luísa Já fez muita coisa Eu conheço a Luísa Desde 2008 Ela fazia o tapete Na MTV Na Lusófima Era a câmera Eu era a câmera Era o brand new Era o brand new tapete Exatamente O brand new E entretanto Nestes 12 anos Já devia fazer 13 anos Já devia fazer Imensa coisa 12 anos Sim Pois Se calhar também é aí É que eu Tenho feito Olha isso Variedades É variedades Mas isso às vezes Pode ser bom Como pode também ser Porque às tantas Não te especializas em nada E não te está fazendo nada É verdade É verdade Eu acho que é por isso Que estou numa fase estranha Neste momento Na minha vida profissional Que é Ok Mas o que é que Tipo O que é que eu agora Agarrava e fincava o adente Estás a ver Então estou a querer Experimentar algumas coisas Para ver o que é que faz sentido Nesta nova fase Da minha vida Mas em relação À questão do stand-up Posso? Do A2 Na Netflix Está um espetáculo Que é com o Steve Martin E eu não me lembro do nome Do outro humorista Mas é da mesma geração Está na Netflix E eu adoro o Steve Martin É tipo E o espetáculo é Para mim não funcionou Para mim não funcionou de todo E eu queria muito Que funcionasse Estás a ver Eu acho que é uma dança Fazer isso Eu tenho alguma curiosidade Em ver isso funcionar Mas é uma dança É muito tango Não é? Pois é Olha Nuno Vieira Novo patrônio malupeleza Eu disse que ia agradecer A todos os novos patronos Tornou-se neste momento Patrônio malupeleza Muito obrigado Mas a parte do todo é malupeleza Hã? O homem está a fazer variedades Exato Está a fazer variedades Gostava? Obrigada Quer ir mais? Sim, adorámos Ricardo Para ti é fácil Tu és palhaço Pronto, é uma cena que Não, isso não é fácil Isto sofre simuliza Mas eu só queria concluir A vossa conversa com Então um espetáculo Com vocês os dois Brevemente Tipo, olha Os dois gajos que dizem Que não são homeristas Podiam ser Isso é uma grande Eu digo já que sim Eu digo já que sim Os dois não são homeristas O Unas já há boé que deve estar para tipo Quer experimentar isto Sim, sim, sim Nós estamos sempre a reliar Para ver se ele alinha O show do Unas gera um quê de... Sim, sim, sim Percebes? O Ricardo está aqui de tudo O show do Unas foi... Mas a questão aqui da diferença está Quem é que... Ou seja, tu para seres humorista Tens que escrever as tuas piadas O que é que define o humorista De um comediante? É isso que define, não é? É assim Isto é assim O respect É se tu escreves as tuas próprias coisas O que é que conta-se lá fora? Muitos gajos têm ghostwriters Ghostwriters Se calhar... Eu não é ghostwriter Mas eu cunho Eu já tive ajuda de uma colega Para terminar textos assim maiores Pronto Ela é argumentista acima de tudo E eu tinha as ideias E às vezes sabes Tipo, não conseguia Passava a seguinte E juntas fazíamos assim E ajuda, sabe o quê? Tens aquela coisa de Tem piada? Tu tens ali logo outra pessoa Que está a validar Exato, sim, sim Está a validar Mas nada é como ires acima do palco Perceber se aquilo funciona ou não Porque a outra pessoa pode montar a ver o teu ângulo Claro Claro O ângulo e a própria entrega Porque a piada Sim, sim Metade da piada Como vocês sabéis É a entrega O texto pode ser maravilhoso Mas tens que entregá-lo muito bem E muitas vezes a entrega salva o texto Que é medíocre Mas tu encarnas ali uma postagem Fazes grandes frizzes Estás a ver? Sabes fazer frizzes no palco Fiquei lá E a malta risse dos frizzes E pronto E o texto não é grande espingarda Mas os teus frizzes são muito bons E há inúmeros casos E há inúmeros casos de Se fores esmiuçar o texto Não é grande espingarda Mas a performance suplanta A entrega suplanta o texto Mas respondendo à tua pergunta Luísa E à tua questão Ricardo Sim, pá Eu ando a namorar esta ideia Há um tempo E eu tenho os mesmos receios Que a Luísa Mas ainda agravados por isto E não vais levar a mal Luísa Aquilo que eu vou dizer Há uma maior expectativa Em relação a mim Estás a perceber? Claro E isso pode ser mal Aliás é mal Porque cria ansiedade E leva a fasquia Lá está Mas também tens um mal Tu viu o espetáculo do Rui Unas E o gajo estava sempre a fazer frizzes Mas passou o tempo a fazer frizzes Mas também usufruís De um estado de graça É, um estado de graça, sim Eu acho que podes morar Começas em sítios mais pequeninos Estás a ver? Mais tipo Sim, sim Qual é o pior dos casos? És merda para cento pessoas O pior dos casos É verdade O pior dos casos E de repente E ali tu começas a perceber Para onde é que podes ir Eu acho que Com os seus 55 Vai-lhe bater a cena Eu acho que o Unas 50 Não, eu já pensei nos 50 Olha Já pensei nos 50 50 Bora Não, não, a sério Metade do sério Pá, pronto O more do stand-up Paulo Almeida Novo Patrono Malupeleza Isto correu bem Esta coisa está Obrigada, Paulinho Muito obrigado, Paulo Por seres Patrono Malupeleza Muito obrigado, Paulo É só para o Paulo Desculpem lá É só para o Paulo Ó Unas Tu estás queimado Não podes falar Nas nossas emissões É o mal Tanto eu É o meu documentário Queimado Não viste o documentário Tu veste lá responder O nosso Emissão de ontem Ah, é verdade Eu não posso Reparem Eu não posso dizer Que Para mim Vejam lá Ó, caros colegas do humor Não assumir Uns não assumidos Até que ponto É que Eu dizer Que a Catarina Sendo de Guimarães Ela para mim Fala como um homem Fala como um homem Deixa lá isso Fala como um homem Porque ela diz Muitas as neiras E então Ela não é uma senhora Isto foi na sequência Ai, que machista Mas a graça está aí Mas a graça está aí A graça está aí Vai para cima do Unas Mas foram lá Não, não Não, não Há coisas que o Unas diz Que não deve dizer O Unas não deve dizer isto Diz-se logo pela reação Não deve dizer isto A Catarina estava muito incomodada Por acaso não estava Não, não Não estava Porque tu dizes coisas muito piores A mim Não, não É isso É revelações Estou desada Estou desada Mas é para a pessoa Que comentou Saber que eu não fiquei incomodada Isto que fica em pratos livres Mais uma pergunta? Mais uma pergunta Bora Então vamos Temos o Carlitos da Night Que nos faz uma pergunta E diz Melhor nome seu Eu só vou fazer a pergunta Por causa do nome dele Qual foi a visita Ricardo Que foste com menos expectativas Mas que se tornou Algo memorável Aconteceu algum momento Insólito Nalguma visita Digno de se contar Que não foi para vídeo E já agora Da Célia Cristina Ferreira Olá O que eu gosto Do podcast da Luísa Mil beijinhos para ela E seu companheiro de vida Francisco Beatriz E mais mil Para todos vocês Imagina Seguir é um dilema É pá Calma É um dilema O que me surpreendeu muito Foi uma visita que eu fiz A um acampamento de escuteiros A um acampamento nacional de escuteiros A cara da Luísa Foi fixe Foi muito fixe Não estava à espera Estás a ver porquê? Mas fixe Tipo American Pie A primeira sensação Que tu fazes é tipo One time Event camp Mas não Mas Os gás são hardcore São hardcore São hardcore São hardcore Foi os gás Religiosos ou os outros? Há os gás religiosos São os outros Ah pois Eu percebo Mas mesmo assim Acho que nos outros Nos religiosos Eu tive Três semanas Nos gás E fui expulso Não Eu apanhei papeira Na altura Porque fomos fazer Um acampamento Eu tipo Duas semanas antes Fui ir à cena E tal E depois fui fazer o acampamento Apanhei papeira E depois não fui mais Não podia No mês seguinte E acabei depois Por perder a cena E comecei a fazer outras coisas Mas pá Os três semanas que fui Adorei aquilo De facto É muito fixe A sensação de Comunidade E de entreajuda E aprendem-se valores Muito bom Muito interessantes Muito gires E o próprio acampamento Foi muito interessante também Portanto Escuteiros É divertido De uma ideia Que é muito divertida Eu acho que não tinha essa ideia É isso Não tinha nada a essa ideia Então como é que os escuteiros Ganharam esta fama Esta fama De gajo Lá está São muito acertinhos Não é? É a fama de serem acertinhos Mas aquilo é uma grande loucura Sim sim É loucura Unas É loucura Só quando os monitores Não estão a ver Não é? Vamos só dizer que é loucura É loucura Mas é a loucura Espera aí Mas é a loucura Do álcool É a loucura Ao nível das drogas É a loucura Ao nível do sexo Não posso É ver em reportagem Não Agora falando um pouco a sério Tens jovens Jovens juntos A curtirem E a aprenderem coisas São jovens A serem jovens Jovens A serem jovens Basicamente é isso Ok Está respondido Foi os escuteiros Sim sim Luísa Estava a ver os comentários Muito do podcast Da Luísa E mando boidinhas Para o companheiro E muitos boidinhas Para a nossa barba E agora tenho um dilema Que a Unas Eu preciso que seja lido por ti Porque olha Eu tentei E já Minha cabeça já tem um nó Isto é muito complicado O dilema é muito barco Pá É sério sexual É tão esquece Ah não E a namorada da vítima da sério Atribulou a professora Subir a jota Isto quer parecer quase um caso real É ouvido isso Isto foi uma amiga Foi uma amiga Imaginem que vos acontecia isto Não, não Vamos à frente Vamos à frente Pedimos Peço desculpa Caríssima patroa Mas Célia Mas Célia Amor E partilho o vídeo Partilho o podcast Só de favor Eu estou a ouvir Outra vez eu Não, sou eu Que estava a ver Se estávamos no Instagram Se ainda estávamos no Instagram Ainda estamos no Instagram? Ainda estamos no Instagram Ah, por causa da hora Sim Pronto, o Unas vai gostar desta Que é esta Unas Ninja das Caldas Também é um dilema Ainda temos o dilema de ontem Para responder Ah, pois é Não me lembro como é que era Então eu vou ler este O do Ninja das Caldas é Ele diz Boas a toda a equipe Uma lista de convidados Dilema de hoje Unas está atento Que não precisamos Que tu desdobres Então Ok Preferiam Sempre que soltassem Uma flatulência Terem que anunciar E era instintivo Quando elas viessem A vossa boca Anunciava para toda a gente ouvir Ou urinar Nas calças Uma vez por semana Num sítio público Com a humilhação Que daí adivinha Beijos e abraços Primeiro Primeiro Fácil Claro Estamos a ser educados Tipo Olha Vou Peço desculpa Mas Vai bem Sim Já faço isso naturalmente Já faço isso naturalmente Mas é que eu faço isso naturalmente É que eu faço isso aqui em casa Tipo no jantar Eu rio antes Exatamente Não é possível Não É onde quer que está Eu até anuncio Não é depois É antes mesmo Atenção 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 E faço brincadeiras Com isto aqui em casa Faço conta que estou a esperar Já sei O que vai sair aqui É tipo metrilhadora Então vou fazer Ok Atenção Bem metrilhadora Ou então bem Já experimentaste o do fogo O do fogo já experimentaste? Já 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 experimentei O do fogo é um bocado lichado O do isqueiro já experimentei Só que é um bocado lichado Porque eu efetivamente E desculpem o meu francês Tenho pelos no cu E fazer o isqueiro é tramado Porque efetivamente Mas é com calças de ganga É com calças de ganga Mas fazes sem calças? Mas o fogo Sim Fazes sem calças? Claro Não Tens que meter as calças de ganga Não 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 Eu já fiz sem A ideia é Tu me respeitaste Que imagem para toda a gente Lá em casa? Unas Para Pera 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 Nem sabia Nem sabia que era possível Mas isso é um perigo Imagina aquilo que ele incendeia Por ali fora Eu vivo no limite Eu vivo no limite Pera Mas o gajo Isto não é 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 o gajo infinito Mas é um gajo infinito Mas depois incendeia Incendeia-te os pelos públicos Apagas logo Apagas E é que está Apagas logo Repara Eu também só fiz isto uma vez O nasceu a tintor ao lado Sempre fazeste Eu só fiz isto uma vez E foi ontem Mas Já tinha lido a pergunta Ah Mas Isto é muito perigoso Eu estou a dizer isto Eu acho que nunca fiz Eu estou a dizer Não Agora não podes voltar atrás Agora não podes voltar atrás Não Eu acho que Quem disse Quem disse que não recueste Também já fez Quem disse que não fez Também fez Quem disse que não fez Já fez As pessoas nunca admitem Estas coisas Unas é que admitem tudo E eu Não fiz Agora a minha cena é que Eu acho que só homens é que fazem isto Não as mulheres não Eu não vejo nenhuma mulher É isso É isso que eu ia dizer Só os homens é que fazem Mas de qualquer forma Mas de qualquer forma As mulheres depilam-se nessas zonas Também É verdade Portanto é muito perigoso Então eu tenho que fazer esta pergunta Eu estou aqui com duas mulheres Já que estamos a falar de uma coisa muito masculina Que é dar pés E vamos ver aqui Eu pôr o escape Eu tenho que perguntar isto Vocês nunca na vossa vida Eu sei que isto é uma cena muito íntima Dão uma autorização para fazer a pergunta Força Dão? Antes de ver aqui Porque eu se fosse mulher Ia experimentar Ia experimentar Saber se era capaz Vocês estão a par Do que significa O mar está a ficar nervoso Vocês estão a par Eu ia experimentar E que é uma coisa que só as mulheres podem fazer Quer dizer Os homens também podem Mas tem que utilizar um outro orifício Que é o pompoorismo Já fizeram pompoorismo Sabe o que é o pompoorismo? Não Não sabem Estou desfrido Isso tem imagens? Isso tem imagens isso? Para que a Trina É É É frankly Eu vou deixar que a Catarina Não é family friendly Mas é tipo bidazo? É tipo bidazo? O que é que achas que é pompoorismo? O que é que achas que é pompoorismo? Pompoorismo Ah não Mas tu falaste em buracos Portanto não pode ser Estava a pensar naquela malta que decora A vacina Envolve um orifício natural do sexo feminino Com uma cauda? Sim Não É isto? Uma cauda? Pompoorismo Estou a tentar Estou a tentar Você não sabe o que é pompoorismo? Tu irias experimentar Vai lá Vai lá Bete lá Catarina As imagens Eu vou aqui Imagens é capaz Ah Tem a ver com intercício também Exatamente Há casas de espetáculo de pompoorismo na Tailândia Enfiar bolas Gai votas Gai votas Gai votas Exato É cuspir Não necessariamente Podem ser bolas Fumar Fumar Cenas Fazer-se feliz cenas Utilizando apenas e só A capacidade de controle das paredes A ver até onde? Não, sair Fazer sair agora Não há nada E agora Aí saiu qualquer coisa daqui Uma gai vota E vejam Chama-se uma gai vota E agora Uma gai vota E a minha vida em continência urinária Ora tem muitos benefícios Espera aí Vou pôr Vou pôr Claro Faz um Faz um É como fazer kegels É como fazer kegels Ora Mas o pompoorismo Eu vou visualizar o pompoorismo Uma técnica de pompoorismo Que envolvia expelir Portanto Cenas Um espetáculo de pompoorismo é isso É expelir Expelir bolas Tem contraindicações? O que seja Pois tem Então ele faz muito isto Ui Freezei Está bem Estás bem Estás bem Ok E então Qual é que era a tua pergunta Unas? Pois A minha pergunta é Se vocês nunca experimentaram Nunca experimentaram Fazer Ok Vou Desculpem Mas isto tem que ser gráfico Peço imensa desculpa Mas olha Pergunta homem É Vamos imaginar Um rato Não é? Um rato destes E agora Só com o poder Exato Não tem que ser E agora Ok Vou expulsar isto Vê se consigo Vê se consigo Nunca experimentaram É só a minha Pulsar um bebê serve? Quantos metros? Quantos metros? Quantos metros foi o bebê? Quantos metros? Meio metro Meio metro Meio metro de criatura Mas tipo Bebês que não são teus Mais pontos Estás a ver? Bom 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 Vamos Ai o cara Vocês Mas sabes que o bebê é capaz De espernear muito Quando eu tentar enfiar Lá dentro Para fazer-se feliz Estás a ver? Pois é Não estavas à procura O bebê é alheio Pronto olha Se calhar Mas nunca Portanto Nunca vos passou pela cabeça Tentarem fazer isto Só para verem Se tem o controle Controlo Controlo Vaginal Não? Não 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 tenho assim Grande curiosidade Tu gostavas não era? Não Mas tu me disseste As primeiras coisas Tentar ver Com uma bola Por exemplo De ping pong Tentar ver até onde É que conseguia Exato Porque isso é muito Agora fiquei curioso Quando tiveres Uma tarde livre Luísa Já sabes o que vais fazer Não vais à Netflix Só precisas Uma bola de ping pong Mas eu mando uma mensagem Eu peço imensa desculpa Mas isto só é possível Porque estão estas duas pessoas aqui Muito obrigado Luísa Muito obrigado Ricardo Isto é possível Para a vossa causa Para proporcionarem Aprendemos coisas hoje Quer dizer Quatro pessoas daqui aprenderam Outra Pompurismo Vocês não sabiam O que era pompurismo? Muito bem Pompurismo Muito grande Ok Isto realmente É lá coisas Então Quero ter um dilema Com dor? Com dor? Com dor? Com dor? Então bora lá Bora lá Parece que te enjeitaste Exato Eu gosto de dilemas Eu peço desculpa Às pessoas Há pessoas que se queixam Ah isto agora é um maluco Beleza é só dilemas É pá mas eu acho isto tão fixe Temos que fazer um segmento Temos que fazer um programa por semana Só com dilemas É o dilema beleza Dilema beleza E é só dilemas E deixamos os dilemas de fora A vida é beleza Fazemos um só Exato Mas tem que ser um programa Eu não vou dizer isto que isto vai ficar Não Depois nós conversámos sobre isto Mas era fixe A minha ideia Vamos escutar depois Teoria com inspiração Diz Saudações malucos beleza Era vos dada a oportunidade De ganharem um milhão de euros Mas para isso tinham de escolher Fazer um desafio Entre colocar um palito No dedo de dentro do pé E depois Ou visei E depois dar um pontapé Com toda a força Contra a parede Ok Ou Colocar um palito Entre os dois dentes da frente De maneira a que este Coincidisse com os dentes de baixo E depois tinham de fechar a boca Com toda a força Podiam rejeitar a proposta Sem qualquer problema Mas não ganhavam um milhão de euros Ou poderiam repetir as vezes que quisessem E ganhavam sempre mais um milhão Ok Trago-me os palitos Ok, ok Já ontem era tarde Eu nestas coisas que envolvem dor Há uma questão aqui Que quem faz o dilema esquece sempre Até que ponto é que um gajo pode usar drogas Porque Porque eu enxercava-me De Como é que se diz São convididos Para não sentires dores Anestesia Anestesia Exatamente Anestesia Analgésicos Analgésicos Para não sentir Mas aí estás a fugir Estás a fugir Estás a fugir Aqui é o problema Exato Obrigado Eu não vou por aí Pé ou boca Pé ou boca Pé ou boca Pé ou boca Bom Eu ia ganhar um milhão Ninguém vai por parte Não ganhou um milhão Exatamente Eu pelo menos Um milhão Eu acho que tu hast tantas Nem que fosse uma vez Tu hast tantas pensadas Estou estúpida A pessoa cura um dedão no pé Claro Claro Exato E assim Nós não temos assim tanta força Para dar pontapés Aquilo nem sequer ia doer assim tanto Não é? E aí Não é do dedo Curava Algum de vocês já pisou um prego Mas é na unha É na unha Eu estou a ver o palito Aqui entre a unha E é isto que tem que PÁ Com toda a força Eu já decidi Ias para os dentes Mas sério? Não ficavas com o cara Toda a potência Não repara Mas partias Os dentes não partem Não sei Não sei o que ia acontecer Mas tinhas Ias ter dinheiro Ias ter dinheiro Ia doer muito Mas tem as gengivas Depois aí mexes nas gengivas Não sei o que Sim Ias ficar sangrado Prefiro ter uma dor No dedo No pé Ou na boca Eu acho que vou para o pé Já pisaram um lego Já pisaram um lego Pois é É isso que eu estava a dizer Eu ainda não Não é como pisar um lego Não, não Um prego É pior Eu pensei em prego Um prego Tipo Já Já Tipo Eu acho que pisar um prego Deve ser pior E ficas com a unha Eu era gajo É pá Mas é um gajo Outra vez É Fazer os dois Ao mesmo tempo Aquilo que eu vou dizer Mas vou dizer Eu era gajo Para até prescindir Do dedo do pé Já me despedi do dedo O dedo Vinha falar com o dedo Qual é a coisa que será a seguir Qual é a coisa que será a seguir O dedo O grande O grande Dê-me só 5 minutos Para falar com o meu pé O dedo grande Sim, o dedo grande É esse não é Que é o mais importante Ainda por cima Falava com o gajo Dizia Olha, é assim Tu vais ser sacrificado Mas é para um bem maior Isto vai-te doer Vai ser fudido Para ti Mas eu ia cortar o dedo Depois ia cortar o dedo Mas eu com um milhão Já ia saber antes Quanto é que custava Reconstruir Não sei Não é reconstruir Mas fazer ali uma cena qualquer Para voltar a ter o Não é preciso tirar-se o dedo Não, não Mas eu estou a dizer Porque repara Imagina que eu fudia o dedo Ao ponto que o dedo Estava inestável Estás a ver? Este dedo está inestável É que nós estamos a falar De um palito Não é um palito De pinho Daqueles fraquinhos Estás a ver? É um palito Um palito de ferro Imagina que é um prego Pronto Aquela merda vai-te fuder Vai-te fuder o dedo Entendes? Porque quando dizes palito Ah, o palito depois parte Senão tem que ser um palito fudido Aqueles palitos tipo ferro Eu fazia o desafio No hospital Tirava o óleo E limpava o dedo A tua imagem A tua imagem Não estrada a imagem Seguia-te lá Seguia-te lá Seguia-te lá Seguia-te lá Seguia-te lá Pelo meu próprio pé Atenção Mesmo com o dedo lixado E assim só com o um Porque o outro estava todo fudido O outro pé estava fudido Mas esse é o meu único pé puxado O pé coxinho O pé coxinho E fechava-se essa noite E digo-vos uma coisa Fechava-se essa noite E digo-vos uma coisa A semana a seguir Ia lá para o outro dedo Do outro pé E fechava-se Em dois Já Isto é um milhão Sempre que vais usando Era às vezes Sempre Era às vezes Sim, é sempre um milhão Tens dez milhões Tens dez milhões E ias queimar O milhão E passado Passado um mês Estavas outra vez Não, não Esse cara não queimava Esse cara não queimava Eu fazia Mas tem que ser no dedo grande do pé Por isso é do dedo grande do pé Se dá para ganhar dois milhões Dois milhões, pronto Mas eu ia receber Duas pernas da minha vida Ah, mas tu não fica Ah pá, desculpa Eu não se fica sem o dedão do pé Mas pronto Mas vá-vos a imaginar Estamos a pôr o pior dos casos Estamos a pôr o pior dos casos É que tu estás a subestimar A violência do meu pontapé Não é? Porque eu ia dar um pontapé É foda-se Eu ia dar o maior pontapé Com força toda Com força toda Olha, o Facebook O Facebook caiu Não sei porquê Mas ok Mas estamos bem no YouTube Não gostou deste elemento Ou então Vamos chamar Vamos chamar Depois da próxima pergunta O Chico Para darmos por terminada Esta nossa emissão Que está a ser muito fixe Para gostar bem de vocês os dois Ou então chamamos já o Chico O Chico já está aí pronto Para entrar Já deve estar aí Estando bem Ou não? Está? Ainda não está Ainda não está Mas já te confirmo Então eu vou chamar Então vamos já chamar o Chico O Chico O Chico há de aparecer Entretanto Vamos a uma perguntinha E depois finalizamos esta nossa emissão Que vai-me custar imenso Finalizar Nós temos três É verdade Está muito bom E gostava demais de falar com os nossos convidados Mas vamos falar mais dos nossos convidados Ou vamos para Deixa-me só Já agora Marco Porque eu digo isto sempre E eu quero aqui reforçar Esta ideia É que vocês estão aqui Hoje já assim à distância Mas fica já prometido E o que é que vocês comprometam Virem ao Maluco Beleza Quando isto tudo voltar à normalidade E pudermos receber Estava quase Obrigada Estava Estava Apanharam Não me emocionar Meio convido Meio convido Então só na entrada Vocês estão convidados Estão convidados Estão convidados Para virem ao Maluco Beleza Quando isto tudo normalizar Portanto fica aqui o compromisso Estão convidados Para depois Ainda este ano Virem ao Maluco Beleza E termos uma conversa Teto a teto Ok Então O que é que vai acontecer Vamos às perguntas Ou vamos falar mais sobre Aquilo que inquieta Os nossos convidados Não sei Não sei se estamos muito Focados na pergunta Dizem tudo Dizem tudo Adorei esta Nós aqui temos uma cena Que mete bigodes agora Mete bigodes Mas é mais para um dilema Vocês decidem Vocês decidem convidados Vocês querem dilema Ou falamos mais sobre vocês Sobre o que estão a fazer Sobre Não sei lá Tem coisa a dizer para nós É dilema O dilema é que é o formato divertido Como o Muno estava a dizer É fã É fã Mães Então o Trutas diz assim Olá Um pequeno dilema para a conversa de hoje Imaginem que vivem na Coreia do Norte E em vez de haver uma lista Com todos os penteados Que podiam usar Havia em vez disso Uma lista com todos os estilos De bigodes Que o poderiam usar Sendo que o uso Era obrigatório Tanto para homens Como para mulheres Como E teriam de usar Esse estilo Para o resto da vida Qual era o estilo Que escolhiam Olha que bonitos nomes Aqui para vocês usarem bigodes Eu Ora bem Eu já sei qual é que é Eu já sei qual é que é É assim O Frank Zappa Não é muito Mas eu já sei qual é que é O Hitler Temos o Salana Isto para facilitar Até podemos notar aqui Visualizar As imagens Exato As imagens Exato Tipos de bigodes Tipos de bigodes Tipos de bigodes Vou abrir todos Vou abrir todos Primeiro tipo de bigodes Eu acho que sei qual é que é Depois sentimos Agora as mulheres com bigode É um bocado Exato É um bocado Porque não é bigodinhos Não estamos ali a falar de um bucho Estamos ali a falar de um bucho Já tenho aqui Exatamente Já tenho aqui meio bigode Um mês e não um mundo Todas as mulheres com bigodes Mas peraí Podem escolher o bigode Noutro sítio Oi? Podem escolher usar o bigode Noutro sítio Ok? E a mesma escolha Tá bem Então tá Tu não é challenge Vou fazer a mesma escolha Que eu fazei Challenge Porque não é visível Fazer match Fazer match Fazer match Fazer match Calma que já está Deixos outros Espera aí Eu vou mostrar A imagem Sim Vamos mostrar a imagem Nós tínhamos que escolher o bigode Sempre Nós tínhamos que estar sempre com esse bigode Tínhamos que escolher o bigode E vocês vão decorar a imagem Pronto E no final Decidem Ok então vá Vamos pôr ordem Vamos ver todos Vamos ver todos Sim Então vá Bora lá Ora temos um bom bigode De um Hitler Um estilo É meio charlô É meio charlô Chalene foi bom Pronto É um bom português Um bom bigode português Exato É um bom bigode português Neste estilo bonito Ok Temos este bom bigode Este é um excelente bigode Não é? Este Sim sim Este é um bigode Que vai até ao queixo Não é? Exato É a montar É a montar É a montar É a montar Ah isto é um bom bigode Isto é um bom bigode Ainda bem Este bigode é falso Este bigode não era dele Isto é um bigode falso Ah os apos Temos um bom frank zap Eu acho que é o meu preferido Já é muita pelusidade Já é muita pelusidade E agora até o clássico O Borat está ali entre o Chalene e E este é o meu preferido Este é o meu preferido também Mas espera aí Tu estás a falar de eventualmente Usares este bigode em baixo Era isto e isto lá em baixo É pá Não entendo matéria-prima cá em cima Exato Oi? Antena E era entretenimento E era entretenimento também Olha que giro É aquele que apanha um 5G Olha que giro É aquele que apanha um 5G É aquele que apanha um 5G Ia ser uma noite divertida Tu sabias Tu diz aquilo É pá Está afastado Exato Não há Pronto É como se não houvesse Não interfere em nada Mas esperem Espera Espera Eu tenho que ter Tu vais para a praia Estás a usar biquíni E há duas pontas Que saem Calma Podem enrolar Tipo Podem enrolar Encaracolas Ou então tipo Ou ponha-se a ir de cima Como se fossem as antenas De alagosto Dos corninhos Mexem Mexem Tipo Com vento Mas é bom Eu já decidi Eu é franco zappa O meu também é franco zappa Eu também acho que é É o zappa É o zappa A sério? É o zappa O zappa Era o zappa Se bem que para o mundo artístico Se calhar O Dali safava Toda a gente ia falar Mas o Dali E pá Mas é chato Olha a coisa mais linda Ah peraí Vocês diziam que faziam Era de dois Ou de um Isto é importante Eu acho que é de um Não não Isto é o mesmo Só que ele na altura inventou Porque isto é o mesmo cumprimento É o mesmo cumprimento Ele é que agora Tu se quiseres podes fazer Mas ele é o único homem do mundo Todos os outros bigodes Tipo Em algum momento Da humanidade Alguém usou Mas o Dali É de facto único Não há mais ninguém Eu vou dizer porquê Porque para conseguires Ter É difícil Conseguires ter Este Por cumprimentos Tens muito tempo Para te arrependeres Estás a perceber Passado um ano É pá Já estou farto desta merda E está só aqui Estás a ver Exato Tens este bigode Isto são pá E dois ou três anos Até este atingir esta proporção E o gel E o gel que se usa ali E o gel Tens muito tempo Para te arrependeres Todos os outros Tu consegues Em três, quatro meses Quando ele acorda Quando ele acorda Sem gel Deve ser um bocado estranho Deve estar muros Obrigado Eu acho Naquela altura Eu acho Naquela altura Eu não usava E olha Aquilo ali em baixo Está muito Era inventivo Lá está Exatamente Olha o infinito O infinito Não é maravilhoso Olha tu Olha o momento De intimidade E encontrares isto Exatamente Mas aquilo está Muito bem tratado Porque é só Reparem Ele rá Tudo à volta Agora peço desculpa Estou a ver esta imagem E só consigo imaginar A Luísa com este bigode em baixo Exatamente Sendo que os lábios Não iam estar assim Iam estar ao contrário Exato Exato E posso dizer Que tive Não vou dizer namorados Os meus encontros Em que podia tê-los usado Para tipo Como indicar direções Estás a ver Tipo O caminho Exato Exato A malta Às vezes anda perdida Ok Ai ai É aqui Vamos ao Chico Bora lá O Chico está em Montreal Canadá É o nosso Advisor Para conteúdos audiovisuais E ele pensou nos nossos convidados de hoje A Luísa e o Ricardo E é com base nos dois convidados que tem Duas sugestões no mundo audiovisual Para todos nós E para vocês também que estão a ver isto Portanto Bora lá Chico Olá Boa noite E então o que é que acontece para nós Estou aqui ainda é cedo Primeiro vamos perguntar o que é que eles têm andado a ver Só para nós nos familiarizarmos com o gosto de cada um Já estão escolhidos as minhas sugestões Mas já agora o que é que vocês têm andado a ver Assim sejam desde telenovelas As comentários As pessoas de cima Ah não é as senhoras As pessoas de cima Para caso goste de ficar por cima Então Ando a ver Revelações Revelações Ando a ver o Last Dance Na Netflix Last Dance O Michael Jackson E o Jordan Ando a rever o Newsroom na HBO Aaron Sorkin Aaron Sorkin Aaron Sorkin É muito fixe Recentemente vi toda dos Mundos Paralelos também na HBO E é mais ou menos isso Paralel E Dave Andas a gostar do Dave O Dave faz-me lembrar um bocado Ele não faz Não sei se era da barba O Dave faz-me lembrar Sabes que eu tenho um afilhado um bocadinho Eu fui madrinha de alguém quando tinha 14 anos Eu tenho um afilhado com 20 e poucos E ele faz-me lembrar imenso do meu afilhado Aquele awkwardness E tem o Andrew Santino A fazer um papel muito fixe também Que é um outro comediante Que já entrou no Carbio Enthusiasm E não sei o que O Dave está muito giro Tenho que aconselhar alguém Um dia destes E tu? Está giro E são episódios curtos? Curtos? Dez minutos Dez minutos? Não Vinte São os vinte Mas acho que há agora novos De dez minutos Ah ok Eu sou muito especialista Em começar a ver séries Tipo vejo o primeiro episódio E digo Ok começo E pronto Já vi o primeiro episódio do Dave Está fixe É para dizer Anda a ver Anda a ver Dave Exato O gajo que liga só Não dá conta Agora anda a ver filmes Tipo do Kubrick Estás a ver o Chai Oh 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 Fazer a reza Coisas que aliás eu estou naquele top 250 E nós nunca parámos para ver E agora estou a aproveitar este tempo Para ir para esses clássicos E quais é que viste? Assim que te lembras Olha vi também do Ice Shut Qual é a coisa? Ice White Shut Ice White Shut Sim Foi o último filme do Kubrick E que não é 98 ou 99 Não vamos entrar aí por aí Mas sim Eu vou perceber tudo o que estavas a pensar E pronto E depois E ando a tentar ver séries Tenho A minha lista para ver Da Netflix é gigante Nunca acaba E estão sempre assim novas Então vá Vou começar com as minhas Com as minhas Sugestões Eu pensei Como estava a falar Eu começo sempre pelas senhoras Não por sexismo Mas por tão em cima Como estiveram a falar Dos algoritmos E antes de começar a falar Dos algoritmos Já tinha mandado a sugestão Que eu pensei Que irias gostar De um documentário Que está na Netflix Que se chama The Great Hack E é sobre exatamente isso Do Cambridge Analytica E do Facebook E da influência real Que existe das grandes empresas Naquilo que nós acreditamos Ser a realidade E a manipulação Não sairmos da bolha Há bocado Está a pergunta Que foi feita Sobre os algoritmos E dos conteúdos O ChicoDix Foi criado Por causa disso mesmo Nós estávamos fartos Estar sempre A ver as listas Do Seja do Youtube Ou do Netflix Ou da HBO Mas há séries Tipo o The Wire Que não está Na página principal Do HBO Porque foi feita Há 10, 15 anos atrás E que é Imperativo ver Quem gosta Daquele tipo de coisas Então nós pensamos Criar este espaço Onde podemos Encontrar conteúdos Que tenham a ver Com os convidados De alguma forma Como o Una estava a dizer Do You Que ele nunca seria Lembrado de clicar naquilo E depois É pá Isto é mesmo a minha onda Se não fosse alguém Chamar-me a atenção Eu ia anular A possibilidade de ver Então eu pensei Que o Great Tech Tu ias gostar de ver Porque é fixe É informativo E está feito de uma forma Bastante Sei lá Entertaining E tem personagens Também muito Tiger King A chavala Que fazia parte Da empresa É um bocado Tiger King Na minha opinião E achei genial Este documentário Está muito fixe Agora para ele Nada Para ele Ele já deve ter começado A ver Que é uma série De sketches A Netflix Que é a minha série De sketches A Netflix favorita Não contando Com o Bob Bob and Kurt E do Ross Que essa também Está muito boa Do Cross Que é I Think You Should Leave Tim Robbins Não sei se já viste Já viste Renovaram agora A segunda temporada Começou agora A segunda temporada Isto é das melhores cenas É muito difícil Fazer-me rir E eu tive Todos os episódios A chorar A rir Porque isto é mesmo Comédia absurdista Surrealista Fazendo sketches Muito nonsense E genial É mesmo o tipo De comédia que eu gosto E acertaste Como você ia ver E o primeiro episódio É genial Andas a ver Andas a ver Portanto estás a ver Simultâneo Aí tipo 30 séries Ao mesmo tempo Sim Sou um gás culto Eu vejo tudo Eu posso dizer Que ele vai ver tudo Sim O Kubrick Ele também só vê Os primeiros 5 minutos E depois Exatamente É um truque Quem vê 5 minutos Vê tudo Obrigado pelo vosso tempo Muito obrigado Chico Obrigada Temos só mais uma coisa Para fechar Antes de fecharmos O Ness Se me permites Catarina Vai aí aos nossos comentários Do último vídeo Temos resposta Aos nossos dilemas Temos 4 ou 5 respostas Mas eu vou propor aqui na mesa Eu não sei o que é que vocês preferem Ver primeiro os comentários dos nossos Portanto Youtuber Seguidores Ou se querem responder já Então a pergunta é O dilema é o seguinte Fazer O truque a truque Que foi a expressão que encontramos ontem Fazer o truque a truque Uma vez Durante uma hora Portanto Durante uma hora inteira Estar a fazer o truque a truque Ou 10 vezes Nessa hora Não sei se Portanto Mas o Unas ontem Ele levantou uma questão 10 vezes com pessoas diferentes Ou 10 vezes com a mesma pessoa É um dilema E 10 vezes sempre E sempre a chegar ao que interessa Sim Fiquem aberto Fiquem aberto Sim O ideal é ser com 2 pessoas diferentes Quando é que determina O que é que determina Ser uma segunda vez Pois É depois do climax De quem? O nosso ou o nosso Uma vez pode Uma vez pode implicar Para asas pelo meio Para um gajo se refrescar Para um gajo Os dois Tem que ser os dois Ao mesmo tempo Mas aqui a ideia É mais a questão do prazer O que é que faz mais O que é que dá mais prazer Ter durante uma hora Ou 10 vezes numa hora Eu acho que é estilo Eu gosto muito de ti Mas está cheio de buracos Está cheio de buracos Está cheio de Mas uma hora Uma vez Pode ser bem ocupada Pois é E com pessoas diferentes Ou com a mesma pessoa Eu não sou Uma hora Uma vez Ou com a mesma pessoa Certo Pode ser uma hora Bem passada Pode-se fazer várias coisas Com a mesma pessoa E curtir Com um climax 10 minutos Porque não dá pra muito 10 minutos Estás ali E mesmo que não Pessoas diferentes Já as conheces Não conheces? É pá Não é Posso Não dá tempo 10 minutos E que tu ias Estar É livre Mas reparem Isto é livre Vocês podem dizer Olha Eu se fosse Se fosse Tipo Pessoas diferentes Estava a ser 10 em 10 minutos Portanto 10 vezes numa hora Podem fazer essa Como não está a pensar Num cruzeiro Tipo um cruzeiro Eu não Eu Estou contra este dilema Estou contra Estou contra este dilema Eu não Eu não concordo Com este dilema Por variedíssimas razões Para já Não faz sentido Estar ali 10 minutos E pensar É pá Tem que despachar Só tem mais um minuto Porque eu tenho aqui Mais outro para aviar Então a tua escolha Então a tua escolha Vai para uma hora Não Ou Quero que eu saia Quero que eu saia A campeão Eu vou sair à campeão Sim Força Reparem Porque uma hora Para mim É uma rapidinha Com licença Obrigado 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 Muito Exato Para queimar a borracha Também acho Sim Estás a assumir Que 10 vezes Tinha que ser Com 10 pessoas Diferentes Tu podias fazer 10 vezes Com 2 pessoas Não tens de estar Mas é que é 5 ou com a mesma Ou com a mesma 5 ou com a outra Mas com a mesma Para mim É uma hora É uma hora É uma hora É isso Mas a questão é É a questão essa Então tem a ver com o clímax Tem a ver com o órgão Então teres o órgão Mas o gajo vai-se vir 10 vezes Quem é que se vem 10 vezes Se é possível eu prefiro Exato Estou ali Mas eu jurava Eu jurava que a natureza Tivesse-se nos feito Exato É possível E mesmo assim Mas olha É assim A malta respondeu Querem ver o que é que eles disseram Se queremos O Bruno Castro disse Bom dilema Marco Ainda que o pessoal Não tenha aderido com comentários Gostavas de debater o tema Eu preferia Truca-truca uma vez Durante uma hora Um nos destrói Desconstrói Desconstrói Mas temos aqui outro Truca-truca uma vez Durante uma hora Aqui Truca-truca uma vez Durante uma hora Por isso acho que é isto Não, não E há aí um que Desconstrói Metei-o no ler mais Mais em cima Esse Estás a ver Ele desconstrói Basicamente o normal Quando há tempo Claro Isto porque 10 vezes em uma hora Dá 6 minutos Porque é da truca-truca Se for uma coisa bem feita Isto é Desde aperitivo Até o digestivo 6 minutos É tudo muito rápido E não dá para saborear o momento Como deve ser Obrigado pelo conteúdo E partida aí no vosso canal Ok Então eu acho que está decidido 6 minutos não são 10 minutos Sim Eu acho que está decidido De facto Uma hora Eu não Para os homens é totalmente diferente O desafio é totalmente diferente Mas as mulheres Eu gostava de saber a opinião das mulheres Ah mas se eu já Não Preferia uma hora Uma vez Porque acho que é uma hora Que pode ser muito bem vendida Muito bem passada E há Eu também Ok Posições E agora temos o Vá manhã a marco Eu não tenho nenhum Mas se os nossos conviados quiserem propor Por favor Ficar força Avança E não avisaram Ok Eu avanço com metade Tu arranjas o resto Ok Não Eu sou péssima Não 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 Preferia Eu não consigo Eu não vou Não Eu não consigo Pelir bebés da vagina Para haver Mas tem que ser os nossos Ou os outros Ok Mas em contexto De outras pessoas De outras pessoas Tipo barriga de aluguel Estás a ver um bebê? Pões Ah não Tinha que enfiar o bebê Não era tipo Engravidava e paria Criaturas de outro ser Será que alguém já Pôs um bebê Será que alguém já fez isso? Por Toda a gente já fez Em vez de parir O contrário é de parir É de disparir A lei 36 Tudo o que tu estás a questionar É porque já existe Já existe Exatamente Exato É claro Não deixa o bebê Dentro da vagina Com certeza Só nós estamos a pensar nisso É porque já existe Alguma miúda Qualquer que estava a parir E que nem sequer sabia Que estava grávida De repente Ela está cá para dentro E a mãe estava na sala E ela Deve custar mais O problema é que isto não dá para homens Por como é que isto não dá para homens Pois é Pois então não Então não Vá Não sejas porco Então vá Bolas de ping-pong E os homens Pronto No ano É o que é? E os homens no ano? É o que é? Ou 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 E agora Ou temos que Não, não Preferias enfiar Bolas Bolas de ping-pong Bolas de ping-pong Bolas de ping-pong Explido 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 Ou É que isto não tem sequer Tens nada para Ou Ou Se eu preferir enfiar Bolas de ping-pong Nada de rir O problema é que o homem já é para o rabo Ou cagar, até ao resto da tua vida, sempre com espinhos. Ok. Sempre com o quê? Não sei, nem sequer faz sentido. Com espinhos, com espinhos. Cagar catos, basicamente. Com palitos. Exato. Ah, ia cagar catos. Ah, isso ia doer. Tu vais doer. Isso vai doer, isso vai doer. Ou seja, entrar ou sair. Bolas não dei. Não é para nós responder. Não é para nós responder. A gente responde amanhã. Ah, bem, está bem. Respondemos amanhã. Então, meter bolas. Muito bem. Posso polir e aduir bolas. Mas é que é assim, posso só dizer uma coisa? É meter ou não aduir a bolas. Agora está muito a ficar de medo. Não, porque é assim. Principalmente, isto é mais até para os homens. Porquê? Porque o ato de saída de algo é algo que vocês estão habituados. A entrada de algo é algo que vocês não costumam adotar. Ok. Então, meter bolas e... Claro, claro. Cada um sim. É um gangster. Aquele cu é um gangster. Faz o que ele quer. Eu agora fiquei a pensar. Porque o Jonas perguntou-vos às mulheres, não é? A questão do... Como é que é? Pampolismo. 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 Eu imagino as experiências que ele faz sozinho. Mas pronto, deixo isto no ar. Lembra-se do esqueiro. Lembra-se do esqueiro. Lembra-se do esqueiro. Estão loucados? Sim, calças. Eu mesmo, on the edge. Ex-sports. Qual skate qualquer. O vice-ricado, muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Obrigado do estúdio Maluco Beleza. Obrigado, Catarina. Obrigado, Marco. Obrigado, Chico. Voltamos amanhã. E vamos fechar como iniciámos isto. Eu já estou a falar. Portanto, agora é convosco. É, mas isto vai ser loucados. Olha, obrigado. Obrigado.